Quer saborear a mais deliciosa pizza da cidade? Então liga, liga pra Big Pizza, porque aqui na Big Pizza tem pra você mais de 70 sabores diferentes da melhor pizza da cidade. Preparada por quem mais entende do assunto. Bom dia, Luiz! Bom dia, bom dia, tudo bem? Então, nós estamos no mercado já aqui na Rua da Segonhas, 326, no Iririú. Já estamos aqui desde 2006, vendendo qualidade para o cliente. São mais de 70 sabores diferentes da melhor pizza da cidade. Exatamente, 76 sabores, né? Nós temos o nosso delivery e tem o nosso balcão também. Você pede, você pode retirar no balcão também, sem problema nenhum, tranquilo. São pizzas desde o tamanho Brotinho até... Nós temos a Brotinho, tem a pequena, tem a média, tem a grande, a gigante, a família, né? Todas elas nós temos as bordas, a borda de catupiry, de cheddar, de chocolate. São bordas artesanais, diferenciadas, muito boas. E os produtos são de excelente qualidade. Pode pedir aqui, sem problema nenhum. Tudo preparado por pizzaiolos que realmente entendem do assunto. Além de entender do assunto, nós priorizamos qualidade. O nosso produto é de qualidade. Inclusive, a pizza sai daqui com selo de qualidade e selo de lacre da pizzaria. Exatamente, ela é feita desde a montagem. Quando ela chega aqui, o pessoal olha, vê se está tudo certo e lacra a pizza. Ela vai chegar na tua casa com segurança, sem problema nenhum, lacrada. Big Pizza, aqui na Rua das Cegonhas, número? 326, Jardim Iririu. Telefone, pra mim pedir agora a melhor pizza. Sim, sim. Pra pessoa pedir agora, agora é o 3427 2481 ou 3027 2481. Pode vir buscar no balcão também, tá, pessoal? Big Pizza é aqui na Rua das Cegonhas, no bairro Jardim Iririu. Você vai ligar a partir das 18 horas. Você liga, pede a sua pizza e vai receber no conforto da sua casa a mais deliciosa, a mais saborosa pizza. Porque aqui é Big Pizza. Pede! PEDRO Jardim Iririu